Vítima da cama, vítima da sociedade, vítima, 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 vítima. Ah é, o Lula que é o presidente, então vou dobrar a energia. Ah, o diabo quer te matar, então vou dobrar a escolta de anjo. Bora! Vão te perseguir. Duvido que vai perseguir a 800 km por hora. Corre! Toda hora é vítima. Ah, vai perseguir? Bora! Alguém falou, você não sai presidente não que eles vão te matar. Espera aí que eu vou arrumar aqui para vocês. Pode vir agora. Cara, quando você é vítima, você vai deixar de fazer o que precisa ser feito. Vai pegando o seu pulso, travando ele aqui, plantando o pé no chão, aperta, cerra seu dente, franja sua testa. Essa, esse é o design de um corpo, de alguém que é governante, de alguém que tem que tracionar energia para fazer as coisas. Chega de ser pobre, cacete! É porque você não viu a minha casa. Não quero saber de onde você veio, eu quero saber de onde você vai! Eu quero saber de onde você veio, eu quero saber de onde você vai acontecer. Ini sempre o avião durante o seguro, eu vou deixar de fazer oügSO forte. Tudo isso, eu quero saber sobre as coisas. Então, por isso que eu vou buscar decided created in trimestre do Brad, depois o filho vai seguir no chão. Eu vou diger... Obrigado.